Música Superior Tribunal de Justiça decide que prisão em flagrante pode excepcionalmente ser convertida em preventiva sem pedido do Ministério Público ou da Polícia Por maioria, os ministros da sexta turma negaram habeas corpus a um homem acusado de homicídio tentado e que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública A defesa do acusado alegou que a conversão da prisão em preventiva foi ilegal por não ter havido requerimento do Ministério Público nem representação policial o que seria contrário ao artigo 311 do Código de Processo Penal com a nova redação do pacote anticrime De acordo com o processo, a audiência de custódia não aconteceu em razão das orientações para a prevenção do novo coronavírus No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz, autor do voto que prevaleceu no julgamento ressaltou que o artigo 282 do CPP permite ao juiz, com ou sem pedido das partes revogar medidas cautelares ou substituí-las se verificar que não há motivo para manutenção, bem como voltar a decretá-las Para Schietti, quando há o flagrante, a situação é de urgência, pois a pessoa já está presa e a lei impõe ao juiz a obrigação imediata de verificar a legalidade dessa prisão e a eventual necessidade de convertê-la em preventiva ou de adotar outra medida A sexta turma seguiu o voto do ministro Rogério Schietti Cruz e decidiu que em situações excepcionais é possível a conversão da prisão em flagrante em medida cautelar pessoal inclusive a prisão preventiva, mesmo sem pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!